Música O Canal 36 veio participar da quarta edição da Peijoada Amigo Solidário, um evento realizado pela CDL Jovem em prol de instituições de caridade. Paulo, qual a importância para a CDL participar e apoiar um evento como ele? É importante demais e muito mais importante a CDL Jovem que desenvolveu esse projeto projeto vitorioso, nós já estamos na quarta edição e é importante não só ajudar, mas também estimular as pessoas que aprenderem, exercitarem o hábito de ajudar, de ser generoso. Isso é importante demais, isso tem que começar na nossa casa, na nossa empresa, no nosso dia a dia, porque ajudar é sempre muito bom. Para essa quarta edição tem alguma novidade, alguma coisa diferente das anteriores? Sim, a novidade é que nós conseguimos vender um número ainda maior de camisas, os patrocinadores acreditam no evento, estão presentes, apoiando, incentivando, e para o próximo ano tenho certeza que o evento será ainda maior e muito mais grandioso, a nossa nova sede do centro de apoio, totalmente reformado, um ambiente novo, climatizado, muito agradável. O principal objetivo é arrecadar fundos para ajudar instituições sem fins lucrativos. E esse ano a renda será doada para a creche Manaim, que atende cerca de 30 crianças entre 4 meses e 7 anos de idade. Darcy, fala um pouquinho para a gente, é o quarto ano de feijoada, como é que está a expectativa para esse ano, quanto aos participantes? Então, a gente, como você mesmo falou, a gente já tem esse projeto que faz parte do projeto Amigo Solidário, que é da diretoria da CDL Jovem, com todo o apoio sempre da CDL, de toda a diretoria da CDL, e a gente, todo ano a gente faz essa feijoada. Então, e cada ano a gente contempla uma entidade diferente, né? E esse ano a gente está contemplando a creche Manaim, que é uma creche bastante carente, que conta só com a ajuda mesmo das pessoas que vão lá de boa fé, né? Que possam ajudar. E, assim, esse ano está bem bacana. A gente, a nossa casa está em reforma, a gente fez esse ano aqui no Espaço no Vila Vetre, né? E os patrocinadores, foi legal porque esse ano a gente, ao invés de procurar patrocinadores, os patrocinadores que nos procuraram, você vê como é que é a credibilidade do evento a cada ano. Esse ano a gente fez um evento para 400 pessoas, e a expectativa é realmente de casa cheia, porque as camisas foram uma venda de sucesso. As camisas são um convite, na verdade, para o evento. Isso, a camisa é camisa convite, né? Você adquiriu a camisa para entrar no evento, onde vem, né, levando a logo de todos os seus patrocinadores, que é onde a gente agaria os fundos para doação para a creche. Qualquer pessoa pode participar. Qualquer pessoa pode comprar as camisas, pode, sem problema nenhum. E patrocinador também nos procura e não necessariamente sejam associados. O legal é porque se tornam associados, porque vê o evento, como é que esse evento dá retorno, entendeu? Para toda a classe empresariada e para todo o comércio, serviço. É bem bacana. O evento aconteceu na Casa de Festas Vila Vetre, no bairro Casa de Pedra, em Volta Redonda. E quem comprou a camisa, que pode garantir um almoço agradável, além de colaborar com um ato de solidariedade. Com o apoio de importantes empresas, a Feijoada reuniu diversos empresários da cidade que puderam contribuir com a campanha. A Generoso é uma empresa transportadora, está no ramo de carga fracionada. Hoje nós estamos em Barra Mansa e estamos muito ligados ao comércio. Hoje qualquer tipo de patrocínio relacionado ao comerciante e a grandes entidades, como por exemplo, hoje estamos patrocinando aqui a Feijoada em Volta Redonda. Semana que vem estaremos patrocinando a Feijoada no Asilo da Medicidade, em Barra Mansa. Então isso para Generoso, como é estar ligado ao ramo do comércio, junto ao cliente, para nós é muito importante. O grupo Shopping Teller sempre está ajudando o possível nessas partes de sempre beneficiar as pessoas que estão precisando, necessitando de ajuda. E eu acho que hoje é um grande evento de vários empresários. Conseguimos reunir aí bastante gente da região, em Volta Redonda principalmente, que com uma causa muito justa, que é ajudar muitas entidades que necessitam. Essa Feijoada vai estar dando recurso e nós vamos estar podendo beneficiar muitas entidades importantes na região. É uma oportunidade tanto da sociedade lembrar do Aldeia das Águas e ver o crescimento que nós estamos tendo cada dia da estrutura e não só de eventos. Então é muito importante sim essa interação. O Correto é uma empresa de Volta Redonda, da nossa região, e a gente sempre procura apoiar entidades de classe, apoiar a cultura, apoiar alguma coisa que faça parte da nossa região. Então a gente está sempre buscando patrocinar e apoiar eventos como esse. Música ao vivo e brinquedo para a criançada. Durante o evento ainda teve apresentação de dança e homenagem aos patrocinadores. A República do Movimento é uma companhia de dança de Volta Redonda, ela tem três anos de existência. Ela surgiu a partir da necessidade de criar desafios para os jovens que eram bolsistas da nossa escola. Porque quando eles fazem aula de dança, querem dançar. Então, de lá para cá, a gente já tem sido aprovado nos maiores festeuais de dança do Brasil. Acabamos de voltar de Joinville, fomos os únicos representantes de Volta Redonda, ter uma coreografia selecionada para o maior festival de dança do Brasil, que é o festival de dança Joinville. E aí a gente foi convidado para participar desse evento. Acho importante a gente estar, assim como a Academia de Dança também, ter nossa responsabilidade social de ajudar, de colaborar e de abriantar esse evento. Afinal, a CDL é uma instituição importante. A gente pode investir ainda muito no turismo cultural, o turismo do entretenimento e a dança ajuda bastante a elevar a alegria do ambiente, do evento. Música A gente sempre que pode contribui com os eventos da CDL, participa também na CDL de Barra Mansa, até o Boteco Solidário, que todos os anos a nossa empresa participa, com uma empresa ou com outra, a gente está sempre participando, ajudar as crianças, ajudar as entidades que precisam na região. Para mim é muito importante, para mim é uma coisa de coração, eu faço realmente com coração, e o que precisarem de mim eu estou à disposição, como cerimonialista, e é só a CDL contar comigo, eu estou sempre à disposição de todo mundo para fazer qualquer evento beneficente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto